Miúda sem acento no U e sem A antes de miúda, como é que nasceu este projeto? Nasceu da vontade de fazer uma banda com sensibilidade feminina e do facto de ter conhecido a Mel do Monte em Algezur. E o quê? Do Monte! Um dia que fui a Algezur nós conhecemos e depois foi tudo como devia ser, ou seja, sem ser pensado, as coisas correram como deviam correr. Para quem te conhece agora numa postura de vocalista, tu sempre adoraste música, como é que é a Mel enquanto fã? Já fizeste alguma loucura por alguma banda, por ir a algum festival? Não, 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 não sou nenhuma groupie, por acaso não tenho muito esse hábito. Mas, pá, gosto de ir a festivais, já fui mais festivaleira, já tive mais a minha fase aí de bora lá correr os festivais todos, ainda por cima Portugal que tem muito esta coisa no verão dos festivais. Mas não, ainda nunca cometi nenhuma loucura por nenhum artista específico. Agora são as pessoas que podem cometer loucuras por ti. Vamos ver, eu estou muito ansiosa, estou pronta para receber com ânimo essas loucuras, depende do estilo delas, claro, mas pronto. E são uma banda... Nós somos a favor. A favor das loucuras? Sim. Parece-me bem. E são uma banda recente e entretanto já tocam aqui no Optimus Alive, qual é que é a sensação? É um privilégio ter esta gente toda à nossa frente, poder mostrar o nosso trabalho e aquilo que nós fizemos lá no nosso estúdio, na garagem, no menos 4, de repente ver a luz do dia para tanta gente, é um privilégio que foi emocionante, foi muito louco, muito bom. Olá, nós somos os Miúda, estamos aqui no Optimus Alive com a Everything is New TV.